Tô destourado na calçada. Fala aí, meu nobre. Oi. Bostileiro médio mandou dois reais. Renan, eu sou um pouco mais escuro que você, porém meu pau é extremamente crítico da cor da sua cadeira aí. Mandei foto no seu e-mail pra você não pensar que estou mentindo. Eu mandei seis de quilo já em quatro dias. Não, eu nunca tomei leite materno, a não ser da minha mãe quando eu era bebê. Fede muito. Fede muito o gosto dela. Mano, tu toma um chocolate em pó, filho. Sinistro, gente, vai parar de estrair. Mas desculpa, então tu vai falar que aqui, parabéns, eu não consegui os 50 batalhas aqui, hein? Valeu. Tu tá tomando um leite materno com chocolate em pó? Tô tomando um leite de chocolate em pó, Italac, original, a dieta da fonte, e o leite materno, mano. Mano, olha só, ela comprou, até manter a pasta, tipo, leite manipulado em pó. Eu nem sabia que existia isso, cara. Cara, Piraca Anjuba ainda, mano, eu não conhecia. Mas era tipo assim, se eu vim aqui pro Rio, esse ano. Ah, eu tô pretendendo competir esse ano mesmo, no final do ano, mano, só pra saber. Eu vou depender da minha gastriz, né? Mas até lá eu acho que vou estar de boa. Ah, é, né? É, então, porque eu vou me preparar em julho, mano, assim, começar o book legal mesmo, entendeu? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, cinco meses? Tem novembro. Show. Tem novembro e dezembro, tipo, aí, olha, você pode dormir aqui em casa, tá tranquilo. Hum, já é. É, mas vamos lá na igreja pegar um teclado todo estourado, igreja evangélica, né? Eu vou falar com a pastora lá. É, agora, primeiro, um bagulho muito pica. Mano, tem como fazer o Remote Play, pô? Eu vou tentar fazer pelo principal, mas como é que vai? Ó, eu vou usar o Remote Play, vou usar o notebook pra comentar, comentar as pessoas aí, meus comentários, e vou usar o celular da China pra poder transmitir a imagem da tela. Pouco, tronco. Pouco trabalho. Entendeu? Entendeu? Não trabalho, né, mano, mas pra tu ver, porque eu já tirei todo o delay, mano, eu fiz o que tu falou, só que é um problema, por exemplo, eu faço live pelo PS4, da conta do meu irmão, no OBS, eu coloco a minha conta, aí eu entro no OBS, eu transmito a tela do YouTube do PS4 com a tela do PS4, pra isso que fica com delay, entendeu? Entendeu. Tá, beijão, tá, mano, bom jogo, eu vou mostrar pra ele, porque essa platina aí vai ser pica. Valeu, mano. Eu tô aqui tomando leite materno, beijão, te amo, tá? Fica bem. Tamo junto, Menor, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, meu peludinho. Eee, já me raspei, não sou mais peludo. Pô, o Menor, ele vai pegar um teclado todo estourado da igreja. Ele faz o que com o dono índio? O que é isso? Ah, eu não vou ser o D.A. O que é isso? Desce ou desce. Não entra na batida, ou mais o cruz, yeah. Que pula na lé, porque não se torna a violão, né? Não, mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Não entra na batida, ou mais o cruz, yeah. Que pula na lé, porque não se torna a violão, né? Não, mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Não entra na batida, ou mais o cruz, yeah. Que pula na lé, porque não se torna a violão, né? Se torna a violão, né? Se torna a violão, né? Que pula na lé, porque não se torna a violão, né? A maqui... Isso é a máquina? O que que tira o chumbinho da gente? Exatamente, minha nobre. Eu vou primeiro. Vai. É, me avisa quando você for coisar, tá bom? Olha, você tá com uma pereba dentro de tu. É, eu sei. Eu comi lixo. Tá bom. Eu vou contar até três, tá bom? Um... Iniciando o sistema... Ai, garalho! Qual é, mané? Cadê o contagem? Ai, garalho! Ai, garalho! E aí, como é que foi? Porra, foi tranquilão, mané. Não pareceu tranquilo, não. Pareceu que você sentiu muita dor, muita dor mesmo. Confia, porra. Vai lá, meu nobre. Agora é tua vez... Ai, garalho! Ai, garalho! Ai, baby! Ai, baby! Ai, baby! Ai, baby! Oh, yeah! Ai, garalho! Ai, gostei. E aí, como é que foi? Ok. Você tem que comer de novo? Ai, foi muito bom! Eu sei que foi bom, mas a gente tem que sair daqui, meu nobre. Depois a gente faz essa parada aí. Tá bom!